Olá pessoal, Wagner Bortolato aqui. Pessoal, se vocês não estão inscritos nesse trem, dá uma força pra gente aí, de coração. Vamos se inscrever, vamos fazer parte desse time, ajudar-nos a crescer. Wagner Bortolato Team. Esse vídeo de hoje, pra quem vê em primeira mão, é um exercício voltado para os dorsais. E eu fiz um exercício pra cintura escapular posterior de ombro, que é o na corda aqui. É o terceiro exercício, se eu não me engano. Eu fiz uma puxada frontal, fiz um pull down na corda, meio doido lá. Aí em seguida, utilizando a mesma corda, eu fiz um posterior de ombro e fiz uma remada baixa aqui na pegada V. Mas, existe um detalhe, ele não está isolado nos dorsais. Nem, se você prestar bem atenção, em todo o movimento eu flexiono o punho. Eu roubo no punho. Dá pra ver ali que eu tô colocando a carga máxima em todos os aparelhos. E mandando um aço, sem dó. Força total e... Com os punhos flexionados. Então, não está isolado no dorsal nem morto. O que acontece, é que a flexão de punho acaba voltando pro antebraço. É claro que vai pegar uma porcentagem lá atrás. Mas, em primeira mão, uma porcentagem maior está no antebraço. Nos antebraços, né? E só repetindo, eu acho que eu falei isso em outro vídeo. Eu coloquei toda a carga na folia. Todos vocês viram que são folias. Então, se eu coloquei 120 quilos lá, não tem 120 quilos lá. Tem 120 quilos em barras. Mas o peso real não é por causa da roldana. A gente coloca todo aquele peso lá e fala que fez com 120 quilos, aí tem 30 roldana roubando o peso lá. Não é, gente. Como eu disse lá atrás, ou não sei quando eu disse, se eu vou... Enfim. Quanto mais roldana, mais rouba-se a carga do peso real. Quanto menos roldana, o peso real vai chegar mais próximo. Aí, se você quiser o peso real, você tem que fazer esse exercício livre. Livre. Ali está real. Um supino livre, uma rosca direta, uma remada com halter, por exemplo. Uma remada curvada, um supino com halter. Tudo que é livre é real. Até... Enfim. Tudo que é máquina que tem roldana, rouba. Tem jeito. Existem medidores já, que você puxa lá, coloca um, sei lá, um pirulitinho ali, sei lá o que que é. E aparece no digital o peso realmente que você está puxando com a roldana. Que cai muito. Eu não sei a porcentagem que cai. Não faço nem ideia se é 20, 30%. Mas cai bastante. Então, toma cuidado quando você falar aí que, ah, coloquei a carga, puxei 120 quilos. Mas nem com a vaca tuça, que tem 120 quilos lá. A roldana roubou. De 20 a 30%. Eu não tenho certeza. Então, não é com convicção total que eu falo a quantidade, a porcentagem que cai. Beleza? Então, voltando, esses foram quatro exercícios que eu fiz voltado para a força. E especificamente para a luta de braço, porque eu flexiono o punho e acabo roubando no antebraço. Beleza? Beleza? A verdade nua e crua. Não se esqueçam disso. Valeu, galera. É isso aí. Então, eu vou ficando por aqui. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou deixando aquele beijo no coração para vocês. Curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Força e honra. E não se esqueçam de se inscrever no canal.